A Câmara Municipal de Vereadores recebeu nos dias 27 e 28 de fevereiro a 6ª Conferência de Saúde, promovido pela Prefeitura de Ferreira Gomes, por meio da Secretaria e Conselho Municipal de Saúde, sob o tema Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia, amanhã vai ser outro dia. A programação teve seu início com o credenciamento dos participantes, que englobam delegados, convidados de grupos de trabalho e áreas afins, que após ouvirem atentamente o regimento da 6ª Conferência de Saúde, partiram para a formação das mesas de debates, com a finalidade de validação e qualificação, em torno da temática apresentada. Discutirão e deliberarão sobre o ex-temático, as diretrizes e propostas relacionadas ao tema. O evento teve como objetivo avaliar a situação da saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de saúde, sendo que as deliberações servem para orientar o governo na elaboração dos planos de saúde e na definição de ações que sirvam prioritariamente no âmbito municipal. Para a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Lucivete Pereira de Souza, considera a realização do evento como ato supremo, que visa a melhoria das ações de saúde em todas as esferas de governo. As conferências estão acontecendo em todos os municípios, é a 6ª Conferência Municipal de Saúde. A importância, eu digo assim, que é suprema para os munícipes, para a gestão e a gente pede muito que os gestores estejam presentes, porque a discussão é ampla e isso traz benefício para a nossa Ferreira Gomes. As propostas são boas e eu creio que daqui vai para Macapá, é estadual e automaticamente eu creio que levaram para Brasília, para a nacional, para que possa vim de lá benefício para a nossa cidade que a gente precisa muito. Ontem a gente contou com um grupo jovem, que é o nosso futuro, é o nosso futuro e eu creio que vai acontecer, já está acontecendo, desde ontem, a nossa conferência aconteceu ontem, nós tivemos 133 participantes, juntamente com os trabalhadores e gestores e hoje está acontecendo, então é muito importante que nós venhamos lutar para o bem melhor e crescimento da nossa Ferreira Gomes. De acordo com o secretário municipal de saúde, Pedro Dalmácia Rodrigues, o poder público busca saber da comunidade, o que ela realmente almeja para seu município, através das discussões apresentadas na conferência. Uma importância fora do comum para nós, que faz SUS, que estamos na conta, no atendimento do nosso usuário, então depois de dois anos, como você bem falou, da pandemia onde quase tudo parou e a gente está vivendo agora pós-pandemia, onde vem as sequelas das doenças. Então pessoas que eram cometidas, que não tinham nada, começaram a ter alguma reação depois que pegaram o Covid. E é muito importante a gente trazer as conferências de saúde para os municípios, discutir com a comunidade, e a comunidade vai dizer o que é que é de melhor para a saúde do seu município. E as são as ações que vão ser discutidas aqui, são ações que vão para o município, ações que vão para o Estado e ações que vão ser apresentadas a nível nacional. Então a gente espera que ações que foram colocadas aqui sejam transformadas em política pública para o Brasil. Como representante do Conselho Estadual de Saúde, Socorro Madureira se mostrou entusiasmado e contente em participar da sexta conferência de saúde em Ferreira Gomes e fala da importância do SUS para a sociedade. Estou feliz por estar aqui com vocês aqui, participando, dando uma colaboração, orientando os nossos delegados de como formalizar uma proposta. Bom, depois de dois anos, a importância, nem se discute, é um momento ímpar, porque vocês viram o que aconteceu no Brasil todo, no Estado todo, a situação de muitas perdas que nós tivemos. E graças a Deus, com o SUS, a gente conseguiu salvar muitas vidas. E se não a gente tivesse esse filho aí, que a gente ajudou a parir, carregando ele no colo, eu acho que a catástrofe tinha sido pior. Então é muito importante a participação da comunidade, do trabalhador, do gestor, nessas conferências, porque ela é que vai dar o norte para o novo rumo de uma nova saúde dentro do nosso Brasil, do nosso Estado e do nosso município. É importantíssima a participação de todos. Muita gente acha assim, ah, mas perto de tempo. Não é, os momentos que você tira aqui numa conferência, você está contribuindo não só com você, mas com seu vizinho, com a sua família, com seus amigos. Enfim, a sua proposta pode melhorar coisas no Brasil, no Amapá, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, porque o SUS é nosso, é um patrimônio do povo brasileiro. Segundo Roberto Bauer, representante do Ministério da Saúde, a conferência, veio resgatar tudo aquilo que ficou pelo meio do caminho e retomar as discussões que foram deixadas para trás. A conferência, na realidade, ela veio resgatar tudo aquilo que ficou pelo meio do caminho. Nós trabalhamos incessantemente na relação da questão da vacinação da população, perdemos muita gente, mas conseguimos vencer a pandemia e estamos aqui para discutir novamente saúde, ou seja, reavivar tudo aquilo que deixou de ser feito. As questões de atenção básica, a prevenção, o acolhimento, a questão da prestação de serviço, a questão da humanização, o resgate realmente da essência do sistema único de saúde que é cuidar das pessoas. Então é esse que é o propósito dessas conferências, é trazer de volta a discussão, a questão do financiamento que nunca pode ser esquecida. Nós fomos tolidos de praticamente 10% do valor que era repassado ao sistema único, que a gente tem que rediscutir, trazer de volta para a baila da discussão, da conferência, do diálogo e conseguir trazer melhores benefícios para a sociedade e para todos num grande debate, numa grande conferência. As propostas que são formuladas no município, elas são do município. As propostas que são formuladas para o Estado, elas vão para o Estado e as propostas que são do governo federal, elas sobem para o governo federal. Então tudo tem uma razão de ser. Aquilo que é de competência da atenção básica, que é do município, ela fica aqui, para ser cuidada pela população e pela sociedade local. Aquilo que é do Estado vai ser encaminhado para a conferência estadual, de rediscutido lá, para ver se realmente é competência do Estado fazer essa situação. E aquilo que for do governo federal, quando eleito na proposta da conferência estadual, irá subir para a 17ª Conferência Nacional de Saúde. E aí Obrigado.